Opa, e aí, guãozaki, quem fala é o Sky, e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu, e dessa vez eu trago aqui Clash Royale, uhul! E, mano, fazia muito tempo que eu não tava trazendo esse jogo e vocês já estavam começando a me cobrar, e é o seguinte, vocês devem estar se perguntando Sky, o evento de gema, seu maldito, cadê o evento de gema? E eu já te digo, meu amigo, no final desse vídeo, no finalzinho dele, vai estar mostrando aqui as imagens dos quatro que vão participar da final, os que chegaram na final Aí vocês que estão assistindo aí, que vão escolher quem que vai ser o ganhador das gemas que vai participar comigo num vídeo, não sei, vai dar um jeito de fazer alguma coisa pra mostrar isso pra vocês aí, beleza? Então, votem, mano, sério, é muito importante, se você não ganhou, ficou triste, ficou bravado, mano, não fica, é um sorteio, é um negócio de sorte Você pode ganhar como não pode ganhar, então participe, não fique bolado, não dê dislike, não xingue, participe pra eu estar fazendo mais e mais sorteio desse tipo, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, que na minha loja tem algo, isso aqui, épica E é o seguinte, eu não tenho muita carta épica, entendeu? Tipo assim, eu queria algumas cartas épicas, como tipo assim, o Príncipe das Trevas, eu não tenho, deixa eu ver essa carta que eu não tenho Entendeu? Deixa eu ver outra carta épica que eu não tenho aqui Não sei, eu tenho umas cartas épicas que eu não tenho ainda Tem muitas cartas épicas que eu realmente não tenho E eu não sei se ela só vem, eu acho que ela só vem épica Né, no meu ponto de vista, ela só vai vir épica Mas, tem umas cartas épicas que eu não tenho, foi aquelas ali que eu mostrei E outras carpas, 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 que eu tô louco, tô louco da cabeça Outras cartas épicas que eu quero Tipo, upar o Golem, Golem eu quero, uma carta que eu quero upar ele, deixar ele mais upado, mais bão, mais bala Então vamos, vamos abrir esse meu baú aqui e vamos ver o que que me aguarda com esse baú Se vai vir alguma coisa legal ou se vai vir uma coisa muito ruim Ah, vai ser quase 10 mil que eu vou tá ganhando isso aqui Então cruzem os dedos, mano, cruzem os dedos pra vir Porque a carta épica que vinha aqui vai ser a carta épica que eu vou utilizar na minha batalha, tá? Meu Deus, velho, eu sei Vai, vai, não dá caquita, gente Dá teia, assim, ó, tem, 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 coisa boa Vem, rapaz, já vem uma carta épica, não tem, maluco, já vem o príncipe Aí já veio o Golem, aí, aí já veio o lançador, né? Aí eu já tô como? Aí já tô ficando feliz, né? Bom, eu não uso o Relâmpago, mas Relâmpago é uma carta que algumas pessoas dizem que é bom Eu não sei, eu não sei E a outra que veio? Tá Vai ser um deck praticamente de carta épica, né? Vamos lá, a carta que eu preciso utilizar é o Príncipe, Relâmpago, Lançador e X-Besta Lembra, lembra, lembra disso aqui, gente Vamos lembrar dessas cartas aqui Vamos lembrar dessas cartas aqui Então eu preciso do quê? Do, imagina, já falei, esqueci, mentira Preciso aqui do Príncipe Do Principão Preciso do Do Lançador e da X-Besta Calma lá Cadê o Relâmpago? O Relâmpago tá por aqui, né? O Relâmpago, já vamos melhorar o Relâmpago aqui Vamos parar de miserinhas, cara Vamos parar de miserinhas, vamos parar o Relâmpago aqui E vamos pôr ele aqui no Bárbaro Vamos lá Vamos lá, que dá pra upar mais uma vez o Relâmpago aqui Vamos para o Relâmpago, vamos parar, mano Tem 90 milhões aqui, ó 90 mil de golds, de dinheiro E a outra carta que eu preciso agora O Lançador Nossa, eu achei que eu tinha esquecido, mano Caraca, eu já ia me bater aqui Eu vou upar o Lançador Porque o Lançador Ele aparenta ser uma carta muito legal E pro combo que eu tô fazendo com o Cemitério Veneno E o Lançador tá ficando bem legal Eu, particularmente, tô gostando bastante E tinha mais uma carta, né, gente X-Besta X-Besta Cadê a X-Besta? Cadê... Ou é X-Besta? Não sei como é que você chama Não sei como é que você chama isso, não Galerinha do mal Aqui E ela aqui Eu não vou passar a carta, não Porque, pela verdade, ia jogar dinheiro fora, né Porque, particularmente Eu não gosto muito dessa carta, não E a carta Eu vou colocar no lugar do quê? Barril de golem? Ou exército? Barril Exército Barril Exército Barril Vou usar o exército esqueleto Pra uma defesa aí Hum... Eu acho que tá legal Acho que era só essa, né Era príncipe, lançador Esse aqui E essa aqui Acho que era só essa que veio, né Eu não lembro ter vindo mais nenhuma, não Acho que é só essas aqui mesmo que veio, né Uma, duas, três, quatro Mas cada uma veio em quantidade alta Então foi só essas mesmo Porque eu não lembro ter vindo mais nenhuma, não Disse aí nos comentários pra mim se eu esqueci de alguma Cara, o que eu lembro só foram essas que veio mesmo Mas, enfim Então vamos pra batalha aqui Pra estar testando Testando esse nosso deck Que o cara vai ver e ele não vai entender nada, né Que é o nosso deck praticamente de cartas De cartas, é muito louco Então vamos lá Quem que é o cara que tá comigo? É o T. Adam, vinte e oito Então vamos lá, meu O T. Adam, vinte e dozoito Já vou atacar aqui já, né, meu amigo Meu Deus Aí deu mais do que cá aqui Vou ter que atacar aqui Olha como vai Olha como vai Aí Aí eu acho que Que eu já não sei o que eu faço Aí eu já não sei o que eu faço Povo, me diz o que eu faço aqui Aí eu vou atacar lançador aqui atrás Dane-se Vai lançador Ih, bola de fogo Bola de fogo Tei Nossa senhora, meu parceiro Deu um teizão ali Que foi de doer agora Beleza Vamos conseguir eliminar ali O nosso golem Ele conseguiu dar conta Junto com Um carinha relâmpago Que o cara atacou ali Mas eu vou atacar aqui muito louco mesmo Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Falar a verdade pra você E vamos atacar aqui, ó Talvez esse cara vai atacar alguma tropa a mais Não, não atacou Conseguimos dispensar algum dano Então o golem vai conseguir fazer Uma boa lambança Vai conseguir eliminar bastante bonequinho ali E cara, vamos que vamos que o nosso negócio aqui tá Tá como? Tá como? Tá como? Ó o nosso príncipe das trevas como vai Ih, segura o nosso príncipe aí, moleque Eu vou atacar aqui já Pra esse filho da mãe não dar mais isso de dano Rapariga do céu Mano, foi Tei, tei, tei Ó o nosso príncipe Uh, rapaz Tamo ganhando Pode clicar Tamo levando Isso Boa, meu amiguinho Porque eu não tinha nada Agora vem dar nossa x-bista Aonde eu posso tacar minha x-bista, moleque? Tá na hora de invocar o bicho Tá na hora de invocar o bicho Tá na hora de invocar o bicho Tá na hora de invocar Ok Amigo, faz alguma coisa, tei Entendeu? Isso Nossa Deu buenas Não sei se deu buenas Taca bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Tei Vai, 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 vai Não, mira na torre, mano Mira na torre, velho Pelo amor do pai amado Na torre Eu nunca pedi nada, mano Vou ter que tacar o tronco aqui Tei Mais um tei Vai Uh, rapaz Olha como vai nosso cavaleiro, moleque Moleque Segura O tei Tei, mano Rapaz do céu Vou ter que puxar aqui Porque tá vindo uma onda de tropa Que Jesus amado do pai e santo Cristo Tá vindo tanto bicho ali Que eu não sei nem Da onde tá saindo tanto bicho Aí eu Aí deu ruim pra mim, né Aí Aí derrupe a nós aqui, mano O cara tá tirando tropa até do 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 AU aqui, mano Aí eu vou ter que dar tei aqui, né Tei, 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 tei Aí deitei Ai, ah, moleque Mas segura o meu relâmpago, mano Rapaz, não é que é Mas relâmpago Aí ganhamos, né Aí ganhamos, né Ah, segura o meu deck aqui, mano Só no Tei, 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 tei Mano Tei Tei Tei, 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 tei Tudo tem pra vocês Caraca, mano Eu nunca imaginava que isso ia dar certo Holy Vou até Vou até mandar um E é o seguinte,igos Os desenhos que eu escolhi Que eu achei mais maneiro Afinal, tinha muitos desenhos Sério Eu pretendo fazer um vídeo Reagindo a todos os desenhos Que vocês fazem por mim Porque eu ganho muito desenho Vocês não fazem ideia Mas enfim Vamos começar aqui pelo Da Ana Clara K02 Que me mandou lá no Instagram Que, mano Muito legal Ela me fez segurando Uma Uma prévia De qual carta lendária Que vai vir Aí tá lá eu imaginando Uma cartinha lendária Super da hora Mas nunca vem uma carta lendária Da hora E o outro que me mandou Foi o Helium MS Que ele fez Um mago elétrico Mano Muito da hora também Aí tem aqui Que o Joss Gabri 7415 6175 Eita Nós Ele fez A carta minha Eu achei muito legal Essa aqui E é o Mago Da gaita E é um tipo De lendária Mano Que da hora E vamos ver a descrição Que ele colocou aqui Ele Caindo do céu Já com sua gaita Nas mãos Vai tocando Um somzinho Que faz um Shazam E ele deixa As tropas Dos inimigos Atordoadas E assim Elas Aproxima E bate Neles Com Aí eu se E ele se aproxima Dela E bate Neles Com a sua gaita Destru Por seu mestre Sky Meu Deus Eu não consegui entender O final Dali Tá Mas eu achei muito legal Cara Sério Eu realmente Achei muito legal Cara Minha carta O mago da gaita Shazam E o outro aqui É o Uzumaki Natan Que tá lá Sky Me dá gemas Muito bonitinho também Ele fez isso aí Um bárbaro de elite Ficou bem legal Bem bonitinho Também Então são essas Quatro que eu escolhi Lembrando que vai tá aí Na votação Beleza Então escolhe lá Se vai ser Um Dois Três Ou quatro Vai tá na ordem Que eu mostrei aqui no vídeo Beleza O número um É a Ana O número dois É o Hélio O número três É o Joss Gabi E o número quatro É o Uzumaki Natan Eu conto muito Com a votação de vocês Não fiquem tristes Se vocês não Conseguiram ganhar Lembrando que vai ter Mais e mais E mais e mais E mais sorteios Então vocês tem que apoiar Pra eu estar fazendo mais Beleza Muito obrigado Seja até aqui Eu conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui Ah e comenta aí Qual carta você achou mais legal Que também vai ajudar na votação Tchau Tchau